E aí, então, beleza, passamos bastante hoje o domingo aí, dei uma volteada ali na França, foi um restaurante almoçar, muito bom, comi uma comida francesa gourmet, muito caprichada da hora, fomos passear, dei uma volteada por tudo ali e fui no Carrefour comprar uns eletrônicos lá, umas coisas que precisavam pro carro, um tapetinho, uns limpa-vidro, tá falando um restaurante bem bacana lá, fecham o dia demais, agora estamos aqui em Genebra e seguindo pra França, pra Lausanne, saímos da França agora, ali atrás era pouco ali, era divisa lá, passamos lá, depois e agora estamos indo pra Lausanne. Pronto, hoje foi o dia do peixe, hein, dia do peixe, eu comi xuxi, sashimi, caviar, que eu só tinha visto falar, deixa eu fazer o contorno aqui, senão eu vou acabar me perdendo aqui, aqui, terminou e 30 por hora, virou, fechou, acompanhou, pegar a autoestrada agora, 30 por hora, 30 por hora, até pegar a autoestrada, chique. Galera, um abraço pra vocês, final de sábado, tamo vazando, tamo indo pra casa. Agora, um bom domingo pra vocês, amanhã é domingo, dia é descansar, ainda dá mais uns 40 e poucos quilômetros, tem 50 e poucos quilômetros, pegar a autoestrada ali e rir pra na chulipa. Bom final de semana pra todo mundo aí, um abraço, gente. Aqui, já pegando a autoestrada aqui, ó, tem que desenvolver já uma velocidade mais alta. 90 pra 100. De perto, vai só gritando em francês ali. Boa noite, fui! Fui!